E aí galera, beleza? Mano, eu vou fazer isso aqui, eu vou acabar me cortando um dia, véi, tô até vendo. Bom gente, é o seguinte, mais um vídeo aí de CSGO e hoje aconteceu uma coisa inusitada. Eu acho que esse vídeo merece o seu like e é isso, vou deixar vocês aí com o comp, assistam até o final e comenta hashtag águia. É nóis galera, tamo junto, brigadão. Quer fazer uma aposta, boludo? Mata mais que eu que eu te dou uma faca. Mata o dobro. Carrega-nos, carrega-nos, boludo. Mata 50 que a dragolora é tua. Palácio, boa. Falta mano, falta! C4, não C4. Vou ficar no C4 lá. Tem um pé escobrado. Mano, quanto tem que matar para me faltar? O boludo perguntou o que eu tenho que matar para ganhar essa faca. L. Ai, 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 ai. 150. Nossa, o cara levou outro. Ah não. 1x1, mano, black. Vamos ver. Bom, galera. Se esses boludos aí matarem mais que eu, vou ver o cara que mata mais e vou dar uma skinzinha para eles, hein. Mas se eu ficar em primeiro, nada de skin. Ouviu, hein. Subiu a escada. Beleza, é nosso. Esse é onde é nosso. Ah, não. Não, mano. Vamos lá, vamos lá, galera. Perdeu o primeiro round. Vamos recuperar aqui. Eu vou já nessa B aqui, galera. Espero que eles estarem em B. Só vamos. Eu vou ficar aqui só esperando. Ixi, já apareceram lá no A. Scout. Ó, cara. Nice wall. Ô, louco. Entraram lá já, plantando. Nossa, agora tá 7 barra... Ô, louco. Tomei na smoke. Ai, 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 hein. Olha o hacker. Bom, galera. Não sei se os caras estão de hack ou não. Mas o cara tá 8 barra 0, mano. Ou o azar nosso ou o cara tá cheatado mesmo. Ah lá. Olha isso, mano. Ai, ai, ai. Scout. Quase levou o cara aqui, mano. Ah, não. Tá de alp já, o maluco. Meu Deus. 10 barra 0 o cara tá, velho. Bom, vamos comprar. Ganhar esse jogo. O cara tava de alp, um 337. Caverna. Entrando lá. Agora tão aqui já, mano. Tem um teto com esse sanduíche. Pega o pé aqui, ó. Ah, não, mano. Aí o cara fodeu. Na frente do Tetris. Gente, vou interromper o vídeo rapidão por 15 segundos pra falar pra vocês que no dia 13 e 14 de julho agora nas férias, sexta e sábado. Meu Deus, tá acabando o tempo. Sexta e sábado eu vou voltar na Rockies de Curitiba. Vai lá, o link tá na descrição pra você comprar o ingresso e o endereço da Rockies também é a entrada gratuita. Valeu, vamos voltar pro vídeo. Aí sim, galera. As coisas começaram a melhorar. Peraí, eu dropo uma. Isso aí. Vou pegar uma gaela. Boa. Vamos lá, hein. Miragezinha fechou o ângulo aqui na A, mano. Acabou, velho. Ninguém passa na A. Tem meio? Aonde? Radeira já? Rato. Passou o rato, hein? Ah, não, não, não. Rata, rata. 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 Trampei, trampei. Passou a rata. Ah, não, mano. Aí fodeu, hein. 2x2, calma. Entrou a liga, subiu? Ah, subi não liga. Tô tentando A. O outro tava B. Sai, sai de A, sai de A. Já tinha um B só, mas morreu já. Cabrando. Tá bom, tocado, mano. Sandwich. Boa. Peraí que eu drop 1 aqui. Beleza. Me la deja, menito? Chorio de M4, em porta de T? Oh, oh. Move! O que vem aqui? Ô, louco, mano. Ah, vai se fuder, caralho. Minha AWP, filha da puta. Caraca, que eu tratei, cabra. Não, mano. Vem pegar a AWP desse filha da puta aqui. Da porra da AWP, filha da puta. Sorda, mano. É minha AWP, mano. Deplogando flashbang. Rato, rato, mano Mano, tem lá Tem lá, tem lá, você Rato, rato, rato Só peguei a opa do cara errado, hein, mano Mas fiquei puto agora, velho L Subindo liga Boa Abaixo do janelão O outro vai aparecer no tapete Mira o tapete, crava o tapete Tapete Nossa, mano, eu só sei que eu dei um tiro no maluco aqui no meio, velho Sem dó, mano Ah, não, roubaram minha arma, mano Fiquei bravo, hein, velho Dropei uma M4 e uma AWP No chão Pra eu pegar a AWP depois E os caras roubaram as duas armas Tapete Eu acho que eu até peguei a AWP do cara errado, mas não dá nada, não Que a AWP que eu tinha pegado era verde Daí eu peguei uma AWP rosa depois O cara foi plantar, mano Pistola, pistola, pistola Boa Esses boludos são folgados, mano Eu dropei a AWP e a M4 e fiquei sem arma nenhuma Relaxa, boludito, relaxa Vou pescar no meio ele, rapidão Pica meio, mano Pode deixar, pode deixar Boa, não peguei o kit, já tem 4 kits aí no time, então Qualquer coisa eu pego o kit do chão aí Rato passando, hein Cuidado, liga Boa Aí, galera, deu uma reagida boa Passamos na frente aí, 4x3 agora Viramos o jogo E agora eu achei uma resolução boa No jogo rodar sem travar gravando, galera Eu tava bem travado nos últimos 2 ou 3 vídeos aí que eu gravei de CS Nossa, agora tá indo muito mais liso, mano Vocês não tem noção de como faz diferença Tipo, o FPS tá certinho, sem oscilar, tá ligado Às vezes gravando, galera Acaba pesando muito, mano Nossa Pra gravar em Full HD, 60 FPS, véi Foda, às vezes dá uma pesada e mostra Bom, tem 4 deles ainda vivos Mataram mais um Tem onde? Tem onde? Tetris, tetis Tô no tetis ali Tô no tetis ali Tô no flash, mano Vocês são gol de 4? Eu vou falar assim Gol de 2 Aí, beleza, galera Vamos lá, consegui pegar bastante grana aqui Tava com 7k, agora a economia tá do nosso lado Tava com 7k, agora a economia tá do nosso lado Tava com 7k, agora a economia tá do nosso lado Ai, ai, ai Agora eu tomei bala Tem rato já também, talvez Bom, vou ter que ficar um pouco recuado Que como eu to com 30 de life Como eu to com 30 de life Meio na merda aí, né Rata, mano Tem meio, tem meio Mais capa de pé Nossa O cara tava de scout, mano Tentei acertar uma bala Ele não deu nem pra clicar Tem um naia no meio Carroça Scout, scout meia Atrás da carroça Ah, não Deve tá indo Eu ia falar aí O cara apareceu Ai, 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 mano O cara fez estrago ainda com a scoutzinha, mano Beleza, galera Tem a grana aí pra eu comprar uma Alp Deixar um kitzinho Deixar um kitzinho Move it, son Thank you Throwing a grenade Incendiary out Grenade out Deixar um kitzinho Deixar um kitzinho Passou, passou Passou onde, B? Tô Deixar um kitzinho Um kitzinho Tete, teete, teete, mano Tete, teete, teete Tete, estou gala Tapete, tapete Fute Rata Boa! Essa partida tá dando muito bom, galera. Na boa. Se você não deu um like naquele vídeo, se você esqueceu, lembra de dar agora, beleza? Vou continuar postando vídeo de CSGO todo dia aqui no canal. O negócio tá muito insano. Espero que vocês estejam gostando aí, demorou? Bom, vamos fazer aqui uma jogadinha meio camper aqui. Ô caramba, não sei nem pular nesse negócio mais, velho. Isso é smoke, mano. Rojo Eu acho que tetris Rojo guard Menos 90 Meu amor Boa! Linda! Essa partida aqui a gente vai upar, hein? Na moral, velho. Tá muito, muito boa, galera. Eu já tô aí com várias vitórias seguidas. Ô desgraça. Trava ou não? Pô, como o cara me travou, eu nem vou avançar muito. Vou ficar aqui no CT mesmo. Certo. No olho do teste. No olho do teste. Pra fazer tudo, cara. Desgraça o arma. No olho. No olho do teste. No olho do teste. No olho do teste. No olho do tipo. roger tem um L, tem um L beleza, beleza meio mano é ta pro L onde, 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 onde boa mano, mano, dropa o Drago Norte, por favor dropa o Drago Norte, por favor só uma OP, só uma OP toma OP, toma OP não, boludo, só uma OP no time, boludito vamos perder por causa de tu, hein boludo safado, mano acertar ai, ai, ai não sei como, mas eu acertei uma bala nesse cara cego não foi na cabeça, não podia ter sido pula lá, pode ser palácio ah merda pula pula lá pula lá pula lá pula lá pula lá agora vão voltar não roger tê 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 voltaram? zumbi pula lá pula lá pula lá pula lá caiu já? pula lá já não caiu e o outro não? fica, fica vamo vai, 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 vai to aqui já, relax flash, bai fica bem, relaxo o cara vai guardar seu pai O que é isso? Plantou? Boa! Pô, galera, peguei uma AK Tô pra jogar de AK, né? Porque delicinha, né? Bom, vamos entrar nesses caras aqui na caverna Vamos mandar lá uma HE Se eles sentarem rachados, agora me deu um molotov na boca aqui Passava de scout Não morreu Ah, não Palácio? Boa! Tô bem sem life, vou ficar aqui na caixa de fogo, ver se eu ajudo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Flávio E ai, vai Muito bem Não tem nada É um meu Ou eles Beleza, vamos pra ultimo round desse half, galera Vamos ver se a gente fecha aí 12x3 Ixi, o cara jogou um golotão no segundo Pegou um cara aqui no meio Dois, linda Dois, Maggi Você é o Dragolor, mano, mata a Sola Nice, boludo Nossa senhora Essa Dragolor, ela mata sozinha mesmo, rapaz Você é doido? Vai, deixa o ex, deixa o ex do boludo O boludo tá doido Vai, boludo, que eu vou atrás do seu capistola Não mata não Nossa senhora O boludo ficou doido, rapaz Pegou dois no meio e depois deu um colateral Dois com um tiro só, mano, você é doido Pô, tava feliz que eu tava aí em primeiro O cara pega e me dá um 4K E no último round já passou aí 5 kills na minha frente Durou pouco ali minha felicidade de ficar em primeiro do time Vamo que vamo, vamo que vamo Dá uma marcada aí Sobe e liga depois, se vocês conseguirem Ixi Lau, lau, lau Morreu o Nicolau Onde que ele plantou essa bomba? Aí, beleza Não, cara, não, cara, não, cara A grita Quê, manito? Eu sou roto global mano Eu sou roto global mano Eu sou roto global Eu sou roto global Eu sou roto global Um tap, um tap boludo, um tap Tem que treinar um tap boludito Valeu Vou jogar aqui a lancheira Vou dar uma marcadinha aqui só na liga Não quero morrer pro cara do janelão Ô, louco Rússia de caverna Ixi, vamos B, vamos B Ah, acabou já Sempre planta, hein? Essa é a moral do jogo E é isso aí, galera 15x3 Que partida espetacular Eu acho que a gente pegou aí a galera que tá entre xerife e águia, né? Então, não sei porque que esse cara tá gol de 4 lá no time Acho que ele tava meio perdido aí Daí a Valve decidiu botar ele aqui Acontece Flashback Fogo Vamos chá aqui nessa ai e vamos acabar com esse round ali Acabar com o jogo logo Fogo Fogo Plantar Tudo pelo kill Ô, louco, mano O cara passou e eu não vi ele Achei que tinha um cara no CT Tava louco pra pegar mais um killzinho Falei o primeiro, mano Boa, boludo Caralho, moleque, peguei águia Porra, vou te dar uma skin, boludo Vou te dar uma skin, boludo Vou te adicionar Me adiciona aí